Olá amigos, estou aqui novamente para dar mais uma dica para vocês. Você pediu como fazer uma berigela saudável, que não engorda e rápida? É isso que você vai aprender agora. Olha, eu peguei aqui duas berigelas, tá? Tirei todo o miolo dela, coloquei ela com um pouco de água e sal no micro por três minutos, tá? Para ela ficar molinha assim, tá? E aqui o miolo eu cortei bem miudinho, tá? Nós vamos usar. Então eu vou colocar aqui o miolo das quatro berigelas, tá? Eu tenho aqui um pacotinho de ricota, só que vou usar só a metade, que é muito isso aqui, tá? Então eu vou pegar aqui a metade, mais ou menos assim, metade da berigela, tá? Chorinho. Hortelã picadinha, umas folhinhas de hortelã. Quem quiser colocar cheiro verde também pode, que fica muito legal. Meia cenoura raladinha, para ficar bem nutritivo, tá? Um pouquinho de alho. Pode ser assim, ó. Um dentinho de alho, tá? Aqui. Sal a gosto. Nunca muito sal, porque sal faz mal, né? Ó. Tá? Depois você pode até experimentar. Se precisar, depois de pronto, colocar mais sal, você vai colocar. Um fiozinho só, de nada de azeite. Isso aqui, ó. Eu vou colocar iorkutti, agora. Duas colheres de sopa, ó. Aqui, ó. Tá? E vou misturar tudo isso aqui, ó. Misturar bem mesmo, tá? Você não sabe como vai ficar isso aqui. Fica maravilhoso, rápido, chique, tá? E delicioso. Tá? Ó. Então, eu já tenho uma frigideira esquentando aqui no fogo, tá? Então, eu vou colocar mais um fiozinho de azeite aqui, ó. Tá? Vou jogar tudo isso aqui, ó. Rapidinho. Não precisa deixar muito tempo aqui, gente. Tá? Porque isso aqui ainda vai no forno, tá? Pra gratinar mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Então, você fez isso aqui assim, ó. Tá? Mais ou menos 5 minutinhos, tá? Só pra murchar bem mesmo. E pegar bem os temperos. Pra ficar bem uniforme, tá? O que que você pode fazer? Você verifica. Deixa eu pegar um gafo aqui. Você pode verificar o sal, né? Se o sal tá bom. Se precisar de sal, você vai consertar o sal. Hum! Tá perfeito de sal. Tá? Não precisa. Muito gostoso. Olha. Vai ficar tipo uma pastinha mesmo, tá? Já tá bom. Já tá bom. Já posso tirar daqui, ó. Vou trazer pra cá. E aqui, eu vou fazer isso, ó. Sempre na mão é mais fácil, né, gente? Não adianta. Mão de cozinha tem que estar sempre muito limpa. Porque a gente usa as mãos mesmo. Tem jeito, né? Ó. Você vai fazer isso, ó. Rapidinho, tá vendo? Como é rápido. E dá pra comer legal, de uma forma saudável, deliciosa. Entendeu? E ainda não precisa ficar muito tempo na cozinha. Porque hoje ninguém tem esse tempo todo pra ficar na cozinha, né? Então, a gente tem que ser objetivo, mas também não abrir mão do saudável, né? Porque a coisa mais importante que nós temos é nossa vida, nossa saúde, né? E obesidade é coisa séria, né? Não é uma questão só de estética, não. É uma questão de saúde, né? Então, ó. Vai dar certinho, viu, gente? Ela murcha. Você fala assim, nossa, mas é pelo miolo. Pois é, mas o miolo, nunca jogar fora, porque o miolo tem muita proteína, né? Então, pra que que a gente vai jogar fora um alimento que é super saudável? Não, de jeito nenhum, tá? Nada. Se perdi, se nada. Aqui, ó. Aqui tem um restinho que cabe. E aqui, nessa aqui ainda, eu vou dar um peitinho nela aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou jogar, se tiver queijo, Minas, melhor ainda, tá? Mas eu tenho aqui o parmesão. Então, eu vou jogar aqui um pouquinho de parmesão, ó. Olha a situação. Olha só essa situação. Que maravilha que vai ficar isso aqui. Você vai receber um amigo em casa, entendeu? Aqui tem até proteína, ó. Porque tem queijo, tem o iogurte, né? Se você for alérgico à lactose, uma opção é você colocar, no lugar do iogurte, você coloca três colheres de sopa de leite de coco, tá? Não coloca queijo. E leva para gratinar. Vamos lá. Aqui no nosso forjador. Agora é dez minutinhos ali, tá? E tá pronto. É só servir. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima dica. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.